Muitas pessoas não sabem o que é a ONU e os indicadores sociais. Você quer que eu te prove? Letícia, o que é a ONU e os indicadores sociais? Cara, não sei. Não sei. Eu te falei. Você sabe o que é a ONU e os indicadores sociais? Eu não sei. Você sabe o que é a ONU e os indicadores sociais? Não, não sei. Você sabe o que é a ONU e os indicadores sociais? Não, infelizmente eu não sei o que é. Ô, ô, você sabe o que é a ONU e os indicadores sociais? Não, eu não sei não. Puxa, eu só sei jogar fôlego aqui. Bom, antes de a gente falar sobre a ONU, a gente tem que entender o que antecedeu ela. A Liga das Nações foi desenvolvida após a Primeira Guerra Mundial, a fim de promover a paz e a cooperação entre os países, que infelizmente falhou com a chegada da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Organização das Nações Unidas também foi desenvolvida com mais efetividade para promover a cooperação entre esses países e que perdurou até os dias atuais. A ONU utiliza de indicadores sociais para avaliar o bem-estar dessas sociedades, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que serve para medir a saúde, a educação, e o Índice de Gini, que serve para medir a desigualdade de renda dessa população. Cada indicador social faz parte de uma dimensão específica para poder avaliar esse desenvolvimento. Os indicadores de saúde da ONU procuram monitorar e descrever a situação de saúde da população. Os cinco tópicos que avaliam ela seriam o bem físico, o emocional, o ambiental, o social e o espiritual das pessoas. Um dos indicadores criados pela ONU foi o Índice de Pobreza Humana. Ele media a taxa de pobreza dentro de determinado país e ele pondera três variáveis. A curta duração de vida, a falta de acesso à educação elementar e a falta de acesso aos recursos públicos e privados. O Índice de Gini é um indicador que mensura a distribuição de renda pela população. E ele pode apontar a desigualdade social e a concentração de rendas em certos lugares da população. Esse número varia de 0 a 1 e quanto mais perto de 1, maior a desigualdade social. Então, o IDH é calculado por características, aspectos como renda, que no caso seria o PIB do país, a educação e a saúde. Ele também varia de 0 a 1 e quanto mais próximo do 1, melhor é o IDH do país. No caso, o país com o melhor IDH do mundo é a Dinamarca com 0,940, seguido pela Singapura e pela Finlândia. É notável a diminuição de guerras durante esses últimos anos. Esse processo ganhou força após a Guerra Fria. Seus impactos na sociedade são diversos, incluindo a paz mundial, o desenvolvimento sustentável, a proteção dos direitos humanos e o combate à pobreza e à fome. Música Tchau 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 Meu Deus do céu Vamos até fazer pose Música Não, de novo, mostra Música 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 É um a um É um a um É um a um Já tô gravando? Já tá gravando? Já, fecha Música 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 Ai, que saco Ai meu Deus Que horrível A saúde da ONU Olha, ninguém esquece o último Qual que é o último? Social Oi galera, estamos aqui No Take 2 Qual que é a fala dela? Tu vai cortar, né? Ai, calma Relaxa Calma Calma, calma 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 Estamos aqui agora Vamos falar sobre Qual que é a fala dela? 15 É, influência da ONU Gente, calma Tá difícil, hein? Calma Esqueci tudo já Volta Tchau, pessoa Quer que eu te prove? Eu te falei